O evento contou com a presença de profissionais da imprensa goiana e representantes das empresas de seguros em Goiás. Foram premiadas as melhores reportagens de 2018, nas categorias Web Jornalismo, Mídias Especializadas, Rádio Jornalismo, Mídia Impressa e Televisão. Os três melhores colocados receberam um troféu e um cheque. Essa foi a quarta edição do Prêmio Sincor Goiás de Jornalismo, que teve a parceria com o Sindicato dos Jornalistas do Estado de Goiás. Todas as reportagens estavam diretamente ligadas ao mercado de seguros e mostravam a importância dos seguros na proteção da sociedade. A sociedade não tem o conhecimento do que é a cultura do seguro, o que é um seguro. Eles pensam que simplesmente é uma despesa e não é. Nós estamos falando de proteção familiar, estamos falando de poupança, estamos falando de previdência, estamos falando de saúde. O primeiro lugar na categoria Telejornalismo ficou para a equipe da Record TV Goiás, com a reportagem Jovens Seguro. Tricampeões, essa é a terceira vez seguida que a Record TV Goiás leva o prêmio de primeiro lugar. As outras duas foram em 2016 e também em 2017. Televisão é coletividade e a gente tem os melhores cinegrafistas, os melhores editores de imagens, os melhores produtores. Então, quando essa equipe trabalha bem, não tem jeito, é sempre campeão mesmo. A equipe campeã é formada pelo repórter Paulo Henrique Santos, o cinegrafista Douglas Felipe, a produtora Wanda Oliveira, o editor de texto Manoel Rubens, o editor de artes Valci Bento e o editor de imagem Michelangelo Carvalho. A gente trabalha sério, muito sério, né? E a gente rala muito para conseguir trazer um material de qualidade para o pessoal que está em casa assistir. E é ótimo, cara. A gente trabalha e fica muito feliz de ter, de alguma forma, o esforço reconhecido, né? É bom demais, né? Feliz pelo reconhecimento.